Fala pessoal, como é que estamos? Beleza? João Paulo aí na área, mais um vídeo do canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí do nosso poder de compra aqui em Portugal. Chegando agora do mercado, fui ali comprar produtos ali pra poder tá lavando a roupa. É detergente, líquido e amaciante. Aproveitei e comprei também um suquinho de laranja e uma barra de chocolate. E assim pessoal, é impressionado com o poder de compra aqui em Portugal com o valor das coisas. Porque a gente sai do Brasil e toma um choque de realidade muito grande. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, apesar de ser produto assim de marca própria, já foi comprovado por estudos que a marca branca aqui na Europa, ela tem o mesmo poder e a mesma qualidade das marcas normais. Então assim, tirando o chocolate que eu comprei ali da marca Nestlé, os outros produtos são marcas brancas, marcas próprias. E a qualidade é indiscutível. E o poder de compra pessoal, o valor que as coisas que nós pagamos aqui é muito diferente. É claro que pra quem vem pro Brasil e chega aqui, vai comprar com o dinheiro que comprou um euro lá, acaba se tornando caro. Mas pra quem tá aqui trabalhando e ganhando em euro, acaba valendo a pena e saindo um antecinho muito bom. Vou mostrar pra vocês aqui e depois no final eu vou tá mostrando a nota. Tá pessoal, amaciante de roupa, por si, 3 litros e 900 ml. Esse daí nós pagamos no maciante de roupa R$ 1,69. Detergente líquido, 3 litros de detergente líquido, que é o sabão em pó. Aí a gente comprou o sabão líquido. No detergente nós pagamos 3 euros e 49 centímetros. Suco, suco de laranja, 1 litro e meio, da por si, 99 centímetros. E aqui um tablete de chocolate Nestlé Truffa. Esse Truffa eu não lembro de ter visto aí no Brasil. Aqui nós pagamos nesse tablete de chocolate 1 euro e 4 centímetros. Então pessoal, nesses 4 itens aí, foi pago o total de 7 euros e 21. Agora me diz, no Brasil com 7 reais e 21 centavos, se você consegue tá comprando esses 4 itens, uma barra de chocolate dessa no Brasil é em torno de 4,50 a 5 reais. Só a barra de chocolate. Um suco de laranja de 1 litro e meio vai tá pagando aí em torno de 4,50. Por aí, nessa faixa, é de 4,50. Um detergente líquido, sabão né, líquido. Eu não sei quanto que é porque lá no Brasil eu não comprava líquido, comprava em pó. Mas acredito que isso aqui seja em torno de uns 20 reais. E 4 litros de amaciante, acredito que não saia por menos de 15 reais. Então, quer dizer, seguramente nesses 4 itens aqui no Brasil, estaria gastando aí em torno aí de, no mínimo, no mínimo. Se comprasse em promoção, no mínimo uns 30 reais. Aqui por 7 reais, 7 euros e 21 centímetros, a gente consegue comprar. Eu vou tá mostrando a notinha pra vocês aí, quem quiser dar um pause aí e acompanha os processos, beleza? Aí pessoal, essa é a nota. Esse é o mercado que nós compramos, Intermachê. Aí o preço das coisas aí, nós pagamos 7 euros e 21 centímetros. Pessoal, esse é só um pequeno vídeo, tá? Um vídeo informativo só pra vocês estarem acompanhando aí o poder de compra aqui em Portugal. A gente já comprou, assim, as coisas básicas, arroz, feijão, óleo, mistura. E isso aqui era o que tinha ficado faltando. Então, assim, só pra poder dividir com vocês aí, tá mostrando um pouquinho do poder de compra. Obrigado, até o próximo vídeo. E aí